A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Isso é um pouco mais. A gente vai descargar a 30. Olha, você vai descargar no ser? É a mesma coisa? A gente vai descargar aqui. Wow, eu não estou bem. A gente vai descargar o nosso pai. Estou? Estou na igua, mas está indo. Estou indo. Oh! Wow. Wow . Estão esterso. Estou vendo? Bastante. Estou vendo? Estou vendo o meu irmão. Amém. Quinta, eu vou te dar. Quinta, eu vou te dar. Quinta, eu vou te dar. Ai, eu vou te dar. Santa. É muito duro. A água é muito duro. A água é muito duro. Essa é a água é muito dura. Você se deu até 3. Como nunca? Eu tô comasia do que baileiro. Fim de ver, bebê. Eu vou dar uma camada em cima, eu vou dar uma camada. Estou bem? Sim. Onde está Ani? Onde está Ani? Onde está Ani? Eu posso ver. Onde está Ani? Ani está lá. Onde está Ani? Vamos lá. Claro. Testo. Onde está Allan Min going, mandandos. Onde está a Cubanình? Eu tô lá. Te amo Lordce. A CIDADE NO BRASIL 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 A OBER A CIDADE NO BRASIL . Ação do Mar. Ação do Mar. Então, você está dentro da minha casa? Isso aí. Você está dentro da minha casa? O que é que está mal, alguém está em Má. É, o que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai começar. Você vai começar. Ok, o seu turno, agora. Começa. Ok, next, your turn. Ok, wait. 1, 2, 3, start! Ok, next, your winner. Ok, now, next, your turn! No, 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 no. No, no, no! O que é isso? 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 O que é isso?